Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tuxter Games, quanto tempo aí sem vídeo, já uma boa data sem trazer vídeo para vocês aí, tá? Então, estamos voltando à atividade aí galera, dessa vez eu vou estar trazendo aí um conteúdo, o mesmo conteúdo que eu trazia aqui, tá? Mas de uma maneira diferente, eu vou estar trazendo os tutoriais para vocês aí, vou ver se eu começo agora a estar trazendo jogos também nativos de Linux, tá? Jogos que eu vou indicar para vocês e jogos que eu tenho, que eu acho bacana, vale a pena. E também vou estar trazendo aí o mesmo conteúdo que eu trazia lá no canal da oficina, tá? Agora eu já não estou fazendo mais parte da equipe lá, então eu vou estar trazendo sempre que eu tiver uma dica de software ou alguma coisa interessante para vocês aí, eu vou estar trazendo no canal aqui também, para também dar uma variada para vocês aí, beleza? Então, primeiramente pedir desculpa para vocês aí pelo tempo que eu andei sumido aqui, tá? Ah, estava dando uma organizada na minha vida, algumas coisas que estavam meio que pendentes aí, pendências pessoais, mas estamos aí novamente, beleza? Então vamos embora para o vídeo de hoje aí. Bom, galera, então eu vou estar trazendo o vídeo de hoje para vocês, tá? Já voltando aí com um pedido, foi um pedido lá do canal, lá do Luiz Augusto, obrigado aí pelo pedido, tá? Foi uma sugestão que ele deu de um joguinho que eu já estava de olho, inclusive eu tenho ele na minha wishlist, tá? Na minha lista de desejos. É um jogo que eu testei aqui, não comprei ele, baixei aqui na internet para estar fazendo um teste. Gostei para caramba e já é um dos jogos que eu vou estar comprando na próxima seio aqui, eu vou estar mostrando para vocês aí, é um jogo bem interessante, tá? Então eu já vou ir abrindo aqui e a gente vai conversando por aqui. Deixa eu ver aqui, isso aqui eu posso manter aqui. E a gente vai logo direto para o jogo aqui. Deixa eu me organizar aqui. Então galera, o nome do jogo aí, tá? É esse aí, 20XX, que tem a ver com o ano 2000 e alguma coisa, tá? Que é um ano futurístico. O jogo, galera, ele é um jogo desenvolvido pela empresa Better Staple, tá? Deixa eu só abaixar o áudio aqui um pouquinho, que está um pouquinho áudio aqui no meu fone aqui, senão vai ficar meio ruim para mim, tá? Acabei me atrapalhando aqui. Bom, então o jogo, ele é... Perdão, eu falei o nome da desenvolvedora errada, tá? É Better Staple Games, o nome da desenvolvedora aí, tá? É um jogo estilo Mega Man X, daquela série Mega Man X, para quem acompanhou. Como vocês podem estar vendo na introdução aí, tá? Os traços são bem parecidos dos bonecos, tá? O jogo foi lançado, ele ainda tem acesso antecipado. Ele ainda não é uma versão oficial, tá? Ele está em fase de desenvolvimento, mas ele está disponível desde 2014 já na Steam, tá? O jogo em si, ele não tem uma história definida, mas é claro que é inevitável comparar com o Mega Man aí, até pelos aspectos. Vocês vão ver as cores dos personagens aí, que lembra muito com a série Mega Man, e tem todos os itens aí da série também. Que é aquela coisa de dash, aquela coisa de pulo na parede, tiro. Um dos personagens tem uma espada igual a do zero, vocês vão ver. Inevitável comparar, tá? E outra coisa que eu acho legal pra caramba nesse jogo aí, que ele é um concorrente bem à altura do Mega Man, tá? E também do Mighty No. 9. Mas eu tenho o Mighty No. 9, eu vou dar a minha opinião antes de mostrar o jogo pra vocês. Esse jogo é muito melhor que o Mighty No. 9. Até porque tem os gráficos em 2D, tá? Vocês podem ver a música também em 8 bits, coisa que me agrada muito. E também a questão da resposta do personagem, tá? No Mighty No. 9 o personagem é meio travado, ele é meio pesado. Aqui não, aqui é igual a série Mega Man mesmo. Você pode estar fazendo uma coisinha e ele já vai responder automático, tá? Deixa eu dar um play aqui e a gente vai conversando aqui. Bom, galera, o jogo ele possui, tá? Modo multiplayer também e modo cooperativo local e multiplayer local também e online, tá? É um joguinho que eu vou querer pegar, tá? Esse aqui eu vou comprar com certeza. E ele é um jogo do gênero, o pessoal chama esse gênero de roguelike, né? Que é um subgênero que vem dos jogos de RPG aí. É caracterizado mais pela aleatoridade do jogo, tá? Que ele é um joguinho que ele sempre começa de uma maneira diferente, tá? De maneiras aleatórias e também ele é o joguinho que você chega lá no final e se você perde ele volta tudo do início. Você não tem aquela opção de voltar da mesma fase ou da mesma subfase que vocês tiverem ou sublevel aí, tá? Então vamos lá ver o jogo aqui. Essa aqui é a nossa base, a partida do jogo, tá? A gente vai a partida aqui. Aqui em cima vamos ter aqui uns desafios diários, tá? Vocês podem estar vendo aí, desafio semanal e tudo. Aí vamos mais pra baixo aqui. Aqui são alguns itens que a gente pode estar comprando, tá? Ele funciona estilo esses joguinhos de Android. Você compra o item pra uma, duas corridas no máximo, depois você tem que estar comprando de novo, adquirindo aí. Ok? Olha lá, como vocês podem ver, tem aqui o Dash, tá vendo? Então vamos lá. Aqui é os níveis, tá? De dificuldade, o casual e também aqui o modo desafio. E aqui, galera, é onde vocês vão ver aqui, tá vendo? A Nina, essa personagem que eu tô jogando. E aqui nós vamos ter o Ace, que é o genérico aqui do zero aqui, ó. Olha lá, vocês podem estar vendo também. Ele tem até as cores, né? Inevitável de ver. E também até a própria espada também, que é igual ao zero, né? Opa, é aqui que eu troco pela Nina. Então eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar começando um jogo aqui aleatório, eu vou estar mostrando pra vocês aí, que o jogo tá rodando normalzinho. Deixa eu ver aqui, eu tenho que gastar minhas moedinhas, pra gente não acaba perdendo elas lá. Deixa eu ver, eu vou comprar esse item aqui, que vai me dar mais velocidade, eu tenho e já acabou também. Vou aumentar aqui o combo. Olha, o controle tá funcionando normalmente aqui, eu tô jogando no momento aqui com o controle de Xbox 360, mas eu também tenho um genérico aqui, USB de Super Nintendo, né? Tá ok? E essa porra dessa fase difícil aqui, cara, hein? Olha lá, galera, como vocês podem ver, tem todos os itens do Mega Man, tá vendo? Inclusive, carregando o poder ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma mudada no controle aqui rapidinho. Aí, galera, agora sim, dá pra me jogar. Tá na maneira bem confortável aqui. Ó, como dá pra vocês verem ali, ó. Eu tenho uma caixa de item aqui embaixo, tá? Como eu não tenho o item, eu não posso pegar. Então, aqui eu já vou quebrar, já vou pegar um item, tá? Aqui a gente acaba pegando umas armas, que a gente... que vai servir de... lá na frente, fica com uma... uma segunda arma aí. Um azar... Ai, caramba! Nossa, já ia caindo aqui. E o legal aqui, que quando vocês caem aqui no... no joguinho aqui, você não morre imediatamente, tá? Ele vai perdendo energia até chegar no... no zero lá em cima lá. Como vocês podem estar vendo lá, que é tipo um coração lá, sei lá. Bom, deixa eu concentrar no jogo. O que eu já tô falando demais aqui, eu não tô conseguindo fazer nada. E aí, eu vou acabar morrendo aqui, pô. ó, que caramba! E aí, ó... Icabou ele, eu vou pro saco aqui mesmo. Eu preciso é carregar as baterias aqui. Ui, deve tocar aí. Esse pedacinho aqui é bem difícil. E é bem... eu gostei que a resposta do jogo, do personagem, é muito boa. E a gente consegue uma resposta rápida aqui. Aqui é um item para quando estiver jogando online, né? Então não é o meu caso aqui no momento. Preciso recarregar minhas baterias. Não é energia. Não é energia. Não é energia. Aqui, enfim. Caramba. Se a gente ficar segurando o botão ali, eu vou acabar levando ferro. O que é isso? Não, é! intercboa. E点d resposta, certo? Vamos que vamos, vamos que vamos. Esse jogo me lembra muito o Mega Man X4, um jogo que eu joguei de trás para frente, acho que foi um dos poucos jogos que eu peguei e joguei várias vezes mesmo, deixa eu ver se é um item para cá, não parece que não, vamos ver se eu consigo chegar até no final ou não, acho que já é o chefão, precisa encher essa energia, caramba, aí ó, vai dar para encher, beleza, ver se eu vou conseguir passar agora, né, esse aqui é meio difícil, esse cara aqui, cheguei a brincar uma vez com ele, aí vocês podem ver até as chamadas dos chefões são igual, lembra muito o Mega Man X4, Caramba, E aí começa a ficar mais difícil, esse cara, que é o Galhaita, Então o Kamehameha ali, ele pede, É, Ah, Consegui matar o Fela das Unhas, mas também na capinha, já está vindo do saco já né, Tá vendo, peguei o máximo HP três vezes. Aqui tem uns itens aqui, eu não entendi bem ainda o que acontece, não? Eu sei que tem alguns poderes que a gente acaba pegando aqui. Deixa eu ver se é um super poder já. Ah, tá, aquele... Você vai pegando os poderes dos chefes, tá vendo? O quadrado do maluco ali. Aqui a gente já escolhe outra fase, tá vendo? Vamos ver a sequência, deixa eu ver, acho que eu não cheguei a brincar, esse aqui. Não cheguei a pegar essa parte aqui ainda não, vamos ver aqui rapidinho. Ó, agora eu já tenho um poder de chefão ali, né, então já vem, já vem auxiliando a bagaça ali. Ah, legal. Ah, não, achei que eu utilizava como plataforma ali, mas não. Ah, eu consigo, ah, bacana aí. Ah, legal. 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 Ah Bacana Joguinho legal, bacana galera Vou ficando por aqui, tá? Obrigado aí mais uma vez Pelo pedido aí O Luiz Augusto, tá? Valeu Galera que tiver mais alguma dica de jogo aí Pode mandar os pedidos aí Nos comentários aí, pode mandar mensagem no privado Vou ver se eu estiver rodando Se eu conseguir fazer rodar a bagaça Vou estar trazendo o vídeo pra vocês aí, beleza? Galera, então vou ficando por aqui Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí Valeu!